Olá pessoal, olá a todos. Hoje eu quero mostrar pra vocês o meu simples almoço que eu vou fazer hoje, tá? Hoje eu tô aqui, esse meu almoço pessoal, simples, tá? Hoje eu vou fazer um purê de batata, tá? E vou fazer um carré. Aqui já, eu já botei pra descongelar, né? Aí eu comprei esse carré aqui, vou fazer pro almoço hoje e vou mostrar pra vocês. Fazer um carré cebolado, né? Bastante cebola, que a minha filha gosta de cebola. Um arroz, pessoal, minha comida é como sempre, né? Feijãozinho aqui, ó. Feijãozinho já está aqui, já está cozido. Eu vou temperar, tá? E hoje é isso aí, pessoal, um almoço simples. Um almoço assim, bem tranquilo, fácil de fazer. Não tem assim aquela muita coisa, muito dificuldade, né, Thaís? Porque a gente sempre, essa comidinha como vocês vêm aí, né? E daqui a pouco, quando estiver já fazendo, quando estiver já prontando, eu vou mostrar pra vocês aí, tá? Como eu vou fazer, tá bom? Vou receber um almoço só, simples, tá? Daqui a pouco eu vou estar mostrando pra vocês. Eu tô aqui fazendo o preparativo do carré, mas eu não, eu não... Vou botar um pouquinho de açafrão, ó. Eu não faço... Eu não frito ele muito mais. Porque ele aqui já vai soltar, né? Ele vai soltar o alho, vai soltar a gordura. Já está lavadinho. Ó. Agora ele vai fritando aí nesse fogo baixo, né? Né, Zé? Tá muito gostoso. Vou botar o fogo. Né? Não vai caber muito não. Ele vai encorrendo pra lá. Então, se estiver pronto, quando estiver usando, eu vou mostrar pra vocês, tá? Aí, nesse vídeo, eu faço meu carré, tá? Ó. Aí, eu vou virando, vou virando ele aí. Tá? Até ele... Vai ter que caber todo mundo aqui, né, Bebriela? Vai. Tem que ter um jeito aí, né? Ó. Mais caro, porque daqui a pouco ele vai minguar também, né? Aqui, ó. O que fica, ó. Tá aqui com o açafrão. Depois a gente vai botar bastante temperinho. Porque esses são os temperinhos maravilhosos que a gente coloca. Não fritos. Se a gente for fritar no óleo, vai dar muita gordura. Porque a gente tem gordura aqui. Um monte de gordura aqui, ó. Tá? Então, daqui a pouco a gente volta mostrando pra vocês aí. Pessoal, meu almoço tá pronto de hoje, de domingo. Aqui tem uma farofa, tá? Farofinha com ovo. Assim, essas coisinhas que a gente bota, né? O ovinho, a cebola. Aqui tem um arrozinho aqui também. Feijão. Pra quem gosta do feijão. Aqui tá maravilhoso. Feijão fresquinho hoje que nós fizemos, né, Thaís? Quando tá fresquinho assim, a Isabela que gosta de comer. Bem fresca, né? E aí, vamos... Ah, pessoal. Aqui tá meu carré. Esse é o carré. Que eu mostrei pra vocês. Olha como é que tá. Esse é o carré cebolado. Um purê de batata. Então, vamos montar aqui. Deixa eu ver aqui o cheiro verde. É bem simples. Não tem assim muita... É... Eu vou botar aqui um pouquinho de farofa. Tá? Aqui também um pouquinho de arroz. Bem bonitinho. Mostrando pra vocês aí. Essas coisinhas gostosas que a gente faz. Aqui também vou botar um carré aqui. Ó. É bem grande. Olha. É... É o que a gente... Né? E o purê de batata. Tá? Eu só botei aqui pra enfeitar. Eu gosto muito de cheiro verde. Aí, ó. Mostrando pra vocês. Por isso que eu botei cheiro verde. Porque eu gosto de cheiro verde, pessoal. Fica muito gostoso, né? Esse é meu dia a dia. Esse é meu almoço de domingo hoje. Tá? Muito gostoso. Vou botar mais um cheiro verde aqui. Gosto de cheiro verde, né, Thaís? A gente gosta de comer. Mas tem mais de... Como a gente vai fazer oração. A gente sempre faz... A gente nunca esquece de fazer oração, né? Na hora do almoço. Mostrando pra vocês... Eu só montei aqui... Mostrando pra vocês... O meu almoço de hoje, tá? Domingo. Simples. Eu gosto sempre de botar... Arrumar um arroz bonitinho. Pra esperar as pessoas... Pra vir almoçar, né? Porque a gente tá aí... A bebeira tá vindo... Acabando de arrumar ali... Que a gente vai almoçar agora. Tá? E... Esse... Vou fechar mostrando pra vocês... O meu dia a dia. Uma hora eu tô aqui... Uma hora eu tô vindo no quintal. Simples, tá, pessoal? Quero desejar um ótimo domingo... Um ótimo domingo pra todos vocês. Que Deus abençoe... Cada um de vocês... As suas famílias... Tá? E... E oferecermos... O meu dia a dia. O meu dia a dia é assim, pessoal. Essa é a minha história. Simples. Humilde. Tá? Eu sou uma pessoa assim... Vocês tão vendo aí. Eu sou assim... Do jeito aí, né, Thaís? Eu fico com minha mãe... Meio de falar... Às vezes eu falo uma coisa... Se eu falo uma coisa errada... Vocês me perdoam, tá? Me desculpa. Mas eu quero desejar um ótimo domingo pra vocês. Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos vocês. E todas as moças, né, Thaís? Tem uma moça lá que você falou, né? A Kate. A Kate, né? Isso. A Kate, né? Que Deus abençoe a sua casa, tá? A sua família. Muito obrigada por tudo, tá? Que Deus abençoe a todos vocês. Tchau. Tchau. Tchau.